Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de atualidades que chega aqui ao nosso canal. Então vamos agora para a leitura e resolução de oito questões. E como é que funciona, professor? A questão vai surgir na tela, aí você vai apertar pause, vai ler no seu tempo, no seu ritmo, responder e aí sim só depois é que você volta para cá, para o nosso gabarito, para a nossa explicação. Então a primeira questão já está na tela, vem com a banca FEPES e envolve segurança pública. Em 14 de fevereiro de 2024, foi registrada a primeira fuga na história do sistema penitenciário federal, que conta com cinco presídios de segurança máxima. Assinale a alternativa, que aponta corretamente o local do presídio. Então a gente gabarita, aqui na letra B, presídio de Mossoró. A primeira fuga na história do sistema penitenciário federal do Brasil ocorreu no Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro de 2024. Esse evento é significativo, pois marca a primeira vez que detentos conseguiram escapar de uma das cinco unidades de segurança máxima existentes no país, que foram criadas para abrigar presos de alta periculosidade e também para combater o crime organizado. Os fugitivos, identificados como Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento, são ligados à facção criminosa Comando Vermelho. A fuga foi possível, após eles arrebentarem uma passagem de luz em suas celas e utilizarem ferramentas para superar as barreiras de segurança. Aqui abaixo, sempre as fontes consultadas e utilizadas para a construção da nossa explicação. Questão 2 na tela. Mais uma vez você aperta o pause, lê, responde e volta para o vídeo. Então, mais uma questão com a Banca Fepese, desta vez envolvendo política. Em fevereiro de 2024, um juiz brasileiro tomou posse como vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, CIDH. A cerimônia aconteceu em San José, na Costa Rica, e contou com a presença do então presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Roberto Barroso. A assinale a alternativa, que aponta o nome correto do juiz, é que tomou posse na CIDH. Então, vamos gabaritar aqui na letra E. Rodrigo Mudrovitsky. Letra D. Em fevereiro deste ano, 2024, o juiz brasileiro Rodrigo Mudrovitsky tomou posse como vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, durante uma cerimônia em San José, na Costa Rica. A posse representou um marco importante para o Brasil e para a promoção dos direitos humanos na América Latina. A CIDH é um órgão essencial do sistema interamericano de direitos humanos que visa proteger e promover os direitos fundamentais dos cidadãos dos países membros da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Aqui abaixo, sempre as fontes utilizadas para a construção da nossa explicação. Questão 3. Banca FAO. Questão que envolve questões sociais. Revistas internacionais, como Forbes e Times, elegem anualmente as pessoas que consideram mais influentes no mundo. Na lista de 2023, duas mulheres brasileiras aparecem como destaque. Uma delas é citada por ser a primeira mulher, após 214 anos da fundação do Banco do Brasil, a assumir a presidência da instituição. A outra se refere a uma historiadora e política brasileira com forte atuação na agenda climática do país. Qual das alternativas abaixo se refere a essas duas mulheres brasileiras? Então, questão, para mim especificamente, bem tranquila. Para você, creio que também tenha sido uma questão fácil de gabaritar. Letra A. Tarsiana Medeiros e Marina Silva. Tarsiana Medeiros é a primeira mulher a assumir a presidência do Banco do Brasil em 215 anos de história da instituição. Sendo reconhecida por sua liderança e iniciativas voltadas para a inclusão e diversidade. Ela foi eleita uma das mulheres mais poderosas do mundo pela revista Forbes, ocupando a 24ª posição na lista de 2023. Marina Silva, por sua vez, é uma renomada historiadora e política brasileira, atualmente servindo como ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ela foi destacada por sua forte atuação na agenda climática do Brasil e foi eleita uma das 100 lideranças climáticas mais influentes do mundo pela revista Times. Então, vamos lá, questão 4. Banca FAO, questão que envolve arte e cultura. O trágico falecimento de Marina Medeiros no auge de sua carreira artística impulsionou o lançamento póstumo ao lugar de música mais tocada do Brasil em 2023, somando as principais plataformas de extremos do país. Aí vem a pergunta. Qual das alternativas abaixo se refere a essa música? É sério, professor? Eu tenho que conhecer esse conteúdo? Eu tenho que saber qual a música mais tocada da Marília Mendonça em um ano específico? É assim que funcionam as provas. Você não pode escolher as questões. Você chega lá e é refém do que é cobrado. O que é que você pode fazer? Birra? Gritar? Discutir? Não. Você pode se preparar. Ler. Não tem muito segredo. A gente tem que se virar com o que a gente tem. Se a questão caiu, a gente tem que fazer aquele esforço para tentar fazer alguma coisa, tentar sair do lugar. A gente precisa estar atento a todos esses elementos. Eu particularmente não acertei essa questão. A minha esposa acertou. Eu não. Mas é isso. Tem questão tranquila. Tem questão complicada. Tem questão que é só no chute. Tem questão que a gente não faz ideia do que é que se trata. E é assim. A diferença é que quanto mais a gente se prepara, mais possibilidade a gente tem de se dar bem na prova. Então vamos gabaritar. Aqui na letra A. Leão. Em 2023, o EP Decretos Reais foi lançado postumamente, trazendo novas músicas que também foram bem recebidas pelo público. Entre elas, Leão se destacou e rapidamente se tornou a música mais tocada nas plataformas de streaming. A canção é uma poderosa balada que reflete os sentimentos de força e vulnerabilidade, temas recorrentes nas obras de Marília Mendonça. Leão é uma composição que fala sobre resiliência e superação, características que Marília sempre personificou em sua carreira. A letra toca em questões emocionais profundas, permitindo que muitos ouvintes se identifiquem com a mensagem. Isso ajudou a solidificar a sua presença nas paradas musicais, mesmo após a sua morte. Então antes da gente continuar, aquele recado essencial aqui para o nosso trabalho, você pode apoiar a gente de muitas formas, enviando um pix de qualquer valor, utilizando esse QR Code, ou se inscrevendo, compartilhando e comentando, ativando o sininho, também é essencial para o YouTube entender que o conteúdo que a gente traz é relevante, é de qualidade, que pode ajudar outras pessoas pelo país. Tá bom? Então vamos à metade final do nosso simulado, questão 5. Você aperta pause, lê, responde, e depois volta para cá. Então vamos a mais uma questão complicada, né? Quase sempre envolvendo a articuladora, pelo menos sob o meu ponto de vista, especificamente o meu. Você pode estar tranquilo para mim, é o elemento mais complicado. Em novembro de 2023, uma reconhecida artista brasileira faleceu aos 68 anos, no estado do Rio de Janeiro. Ela atuou em várias novelas de grande audiência, produzidas pela Rede Globo, desde a década de 60, com personagens como a chantagista Dejane Pereira, em Senhoras do Destino, e a sofrida Dona Aurora, em A Força do Querer. Qual das alternativas abaixo se refere a essa atriz? A gente gabarita aqui na letra D. Elisângela Vergueiro. Elisângela do Amaral Vergueiro, conhecida simplesmente como Elisângela, nasceu em 11 de dezembro de 1954, no Rio de Janeiro, filha de Emílio do Amaral Vergueiro e Rosalinda da Mata Rezende Vergueiro. Ela começou a sua carreira ainda muito jovem, aos sete anos, na TV Excélsios, onde participou de comerciais ao vivo e programas infantis. Em 66, Elisângela se transferiu para a TV Globo, onde se destacou como assistente no programa infantil Capitão Furacão. Sua primeira novela foi O Cafona, em 71, e ao longo dos anos, ela participou de diversas produções de sucesso, como Rock Santeiro, A Favorita, Senhora do Destino e A Dona do Pedaço. Além da TV, Elisângela também teve uma carreira no cinema e no teatro. Ela foi aclamada por seu papel dramático em A Força do Querer, em 2017, onde interpretou Dona Aurora. Por essa atuação, ela recebeu o prêmio extra de Melhor Atriz Quadjuvante. Vamos lá, questão 6. Banca Fundatec, questão que envolve saúde. Em maio de 2023, o Ministério da Agricultura de Pecuária do Brasil decretou emergência zoossanitária no país por um período de 180 dias, diante do avanço de uma doença animal. Que doença é essa? A gente gabarita aqui na letra é influência aviária. A influência aviária, comumente conhecida como gripe das aves, é uma infecção viral que afeta principalmente aves, mas também pode infectar outros animais e seres humanos em casos raros. A variante H5N1 é particularmente preocupante devido à sua alta patogenicidade, podendo causar altas taxas de mortalidade entre as aves infectadas. A avicultura é um setor vital dentro da economia do Brasil, sendo o país um dos maiores produtores e exportadores de carne de frango do mundo. A presença do vírus H5N1 poderia levar a restrições comerciais significativas e a uma possível crise no setor. A emergência zoossanitária visa implementar medidas rigorosas de controle e monitoramento para evitar a propagação do vírus. Penúltima questão na tela, mais uma questão envolvendo saúde. Qual é o nome do novo imunizante contra dengue incorporada recentemente ao SUS no Brasil? Vamos lá gabaritar na letra D. Que dengue? Questão bem tranquila, aquela para a gente não zerar a prova e que serve aqui de importante elemento de revisão. O novo imunizante contra dengue, que foi recentemente incorporado ao SUS no Brasil, é o Kedenga. Este imunizante, desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda, ele é um imunizante tetravalente, ou seja, protege contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. Ele foi aprovado pela Anvisa em março de 2023. A vacina Kedenga, indicada para pessoas entre 4 e 60 anos de idade, independentemente de terem sido previamente infectadas pelo vírus da dengue. Sua inclusão no SUS representa um avanço significativo no combate à dengue no Brasil, especialmente em regiões com alta incidência da doença. Então vamos sim agora, a última questão, mais um envolvendo arte e cultura, mais um com a Banca FAL, se aperta pause, lê, responde e depois volta para cá. Agora sim, leitura e resolução. Uma das maiores premiações internacionais do cinema é o chamado Oscar. Com diferentes categorias, uma das mais almejadas se trata do melhor filme. Qual das produções abaixo foi eleito o melhor filme do Oscar é de 2024, da edição deste ano? Dunkerque, Elvis, Nada de Novo no Front, Top Gun Maverick, ou Oppenheim? Então vamos gabaritar aqui na letra E, Oppenheim. Oppenheim, dirigido por Christoph Nolan, foi o grande vencedor do Oscar de 2024, recebendo o prêmio de melhor filme. O longa, que também conquistou estatuetas nas categorias de melhor direção, para o Christoph Nolan, melhor ator, para o Cillian Murphy, melhor ator coadjuvante, para Robert Downey Jr., fotografia, montagem e trilha sonora, totalizando sete prêmios na cerimônia. Oppenheim é uma cinebiografia que retrata a vida de Robert Oppenheim, o físico teórico conhecido como o pai da bomba atômica, e seu papel no projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial. O filme é adaptado do livro American Prometheus, escrito por Kay Bird e Merton Sherwin, e tem um elenco estelar que inclui Emily Blunt, Matt Damon e Florence Pug. Aqui abaixo, as fontes consultadas para a construção da nossa explicação. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Aquele abraço especial de sempre. Valeu! E aí Obrigado.